Se eu quero ganhar renda, se eu quero ter dinheiro pingando na minha conta todos os meses pra eu fazer novos investimentos, porque se eu investir num fundo imobiliário, se eu comprar cotas num fundo imobiliário, é justamente isso que acontece. Vou investir o meu dinheiro num fundo imobiliário e todo mês vai estar pingando na minha conta os aluguéis do meu imóvel, dos meus imóveis, né? Porque um fundo imobiliário pode ter vários e vários imóveis. Como que eu faço análise pra saber se vale a pena eu investir num fundo imobiliário por causa dessa renda? Eu tenho que analisar qual é o tamanho dessa renda. Como que eu analiso qual é o tamanho dessa renda? Eu preciso analisar a rentabilidade do imóvel sob o ponto de vista dos aluguéis. Ou seja, eu preciso analisar o tamanho dessa renda mensal para ver se vale a pena. Como que eu analiso o tamanho dessa renda pra ver se vale a pena? Qual é a análise que eu tenho que fazer? O investimento em fundos imobiliários é um investimento em renda variável. Um investimento justamente que eu não tenho a garantia de que eu vou ter uma rentabilidade sempre positiva. Agora, existe um investimento no Tesouro Selic, em um fundo DI do tipo simples, com taxa zero de administração. Nesses investimentos, eu ganho 100% do CDI, que é uma taxa muito próxima à taxa Selic, de forma garantida, sem estresse nenhum. Então, qual é a análise que eu tenho que fazer? No mínimo, absolutamente no mínimo, pra valer a pena, a renda anual do aluguel dos imóveis tem que ser maior do que o CDI. Regra geral de FIIs sob a ótica dângua e de renda. No mínimo, rendimento 2% superior ao CDI. Essa é a minha regra geral. Regra geral de FIIs